Essa edição do Balanço Geral começa repercutindo a violência na região. No Vale do Rio Doce, um homem de 48 anos, ele foi morto com um golpe de faca na cidade de Entrefolhas. Segundo a polícia militar, a ação criminosa aconteceu dentro de um bar. Um bar que fica em uma praça. O Ronerson Piero está chegando com detalhes. Já começa falando da violência em Entrefolhas. Bom dia pra você, Ronerson. Oi, Nico. Bom dia pra você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Esse crime aconteceu na praça José Lanzelote na última terça-feira. De acordo com a polícia militar, o homem, a vítima, estava dentro do bar. Quando o autor chegou até o estabelecimento e simplesmente desfriou uma facada nele e fugiu. O homem chegou a ser socorredo, mas morreu a caminho do hospital. E durante rastreamentos que a polícia fez na região, os populares informaram que o homem havia fugido, no sentido de uma rua, ali na região, e ele foi preso. Nós vamos ouvir agora o que o cabo da polícia, Ricardo Barbosa, disse. Vamos ouvir. No local, nós deparamos com a ambulância do sistema de saúde municipal socorrendo a vítima. E os populares informaram a direção que o autor havia evadido. Imediatamente, deslocamos na mesma direção, onde nós tínhamos êxito em encontrar o autor ainda com a arma do crime e realizar a prisão do mesmo. Deslocamos, né, com esse autor até o sistema de saúde, para os devidos atendimentos. E, posteriormente, viemos com ele para a delegacia de polícia aqui em Caratim. Importante ressaltar que o autor e a vítima não têm nenhum desentendimento registrado em ocorrências policiais, que apenas recentemente tiveram um desentendimento entre eles. É importante salientar também que o autor possui em seu desfavor um mandado de prisão. Nico, conforme o cabo disse aí, esse desentendimento na motivação do crime para acontecer o crime teria sido um desentendimento durante o período eleitoral. O homem e a faca, a faca utilizada no crime e o homem foram encaminhados para a delegacia de polícia civil de Caratinga. Eu volto com você, Nico. É, a gente está vendo a faca ali, essa que é chamada tipo peixeira, né, ô Bebiano? Que é peixeira exatamente porque é uma faca de manusear peixe, né? Ela ficou tradicionalmente chamada de peixeira por isso. É, 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 é questão do instrumento, pouco vai importar, né? É arma de fogo, qualquer que seja o calibre. É a chamada arma branca, no caso da faca. Aí a categoria dela, arma branca, é punhal, é canivete. Ah, mas não tem. Tem machado, tem foice, tem pedra, cruz credo. Não é o que é usado para matar, né? É o que está dentro do ser humano. O chamado lá no direito, penal de ânimos necande. Viu, Ronerson? Ânimos necande, no latim, quer dizer vontade exacerbada de matar. Cruz credo. Brigou, mata. Discutiu, mata. Fechou no trânsito, mata. Mexeu com a mulher do outro, mata. Não pagou a dívida, mata. Quanto que é o valor da dívida? Não interessa, pode ser um real. Mata. Cruz credo. Entrefolhas. Aí, Lamonia, cidade pequena, aqui no leste, é destaque da violência. Ê, Ronerson, não é fácil não. Depois você volta aqui, Ronerson. Depois você volta aqui, misericórdia. Tchau, tchau.